Fala galera, beleza? Aqui é o David. Bom, galera, hoje eu tô aqui pra vocês Comendo coisas, parece que é a parte 4 ou a parte 3 Então, amanhã vai ser a última parte comendo coisas E hoje eu vou trazer todos os chicletes que eu comprei, que eu pedi E hoje eu vou fazer aqui com esse daqui, ó Esse daqui Agora, esse daqui Também tem Esse daqui Que o nome é Plutonita Zumbis Que é Dentada ardente Ácido mais picante Ó, esse daqui, ó Também tem esse daqui, ó Que é o Cabeça de abóbora Aqui, ó Cabeça de abóbora E eu vou começar primeiro pelos Docinhos Tem dois docinhos que são Esses daqui E dois azedinhos que são E dois azeites que são Esses dois aqui, ó Esses dois aqui E vamos começar Beleza, galera Que eu vou Comer o primeiro chiclete aqui Peraí Deixa eu tirar só pra mostrar pra vocês aqui Agora vamos Esse daqui, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a embalagem Tá muito bonito Vamos lá ver Tá parecendo cristal vermelho Eu vou morder Tem um melzinho dentro Legal Legal Esse daqui tá Dizendo que pinta a língua Bom Bom Daqui eu não faço Um dos melhores Acho que eu deixei aqui pra passar Vocês não Galera Quando eu tô comendo Vocês conhecem a Momo? Eu acho que sim Ela é muito famosa Porque o sushi dela Dá muito medo Se você tem medo Da Momo Hashtag 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 Eu tô assustado Hashtag Eu tô assustado Hashtag Eu tô falando Hashtag Tô assustado Tô assustado Com a Momo Tô assustado Bom Eita Galera Galera Isso aqui vai queimar Galera Isso aqui vai queimar muito Galera Isso aqui vai queimar Deixa eu tirar Deixa eu tirar esse pó O dedo Parece que vai Vai dar muito ruim Agora será que vai doer Véi Tá dizendo que é Ácido mais picante Vamos ver Quarenta e... Cinquenta likes Cinquenta likes que eu vou voltar Azedo Galera Azedo demais Hum Azedo Galera Eu descobri Eu vi na internet Que é o chiclete mais amargo Do mundo Então Não tá passando O efeito d'água Não está passando Essa daí Eu rebolei logo O próximo Eu vou para esse daqui Olha Eu quero que é o mais tradicional É Deixa eu abrir aqui É Tá pedindo pra Abrir um pacote Isso É meu grudeto Eu vou lá Deita Tá bom Deita Eu vou para com bagana Viu Deita Tá bom O negócio de fazer Vídeo Tá comendo bagana Dá certo não Viu Encerra aí Viu Faz mal Agora uma pessoa Que se alimentar bem Que nem você Tá comendo bagana Pode parar Viu Vou encerrar a carreira Aí Voltamos Um Um Pra aí Um Tá azul mesmo Mano Tá azul mesmo Mano Isso Gostoso Vé Então galera Eu volto já Então galera Aqui dele foi um gostoso Bom Agora vamos para O último Que é É o cabeça de abóbora Nossa Eu já experimentei Daqui Muito Tempo Olha só Faz tempo Que eu não vejo Mais essa bolinha Que meu pai comprou Olha assim Um chiclete Pra quem não conhece É um chiclete Azedo Que sorte Véi Ah Tem um pozinho Aqui dentro Pensa que vai me enganar A mais O meu chupar O meu chupar Não é muito Isso Isso aqui não é Pra bebês Galera Não Deu Seu irmãozinho Se alguém tiver Irmãozinho Não Deu É bom Vai ficando De repente Ok Pensa galera Mas hoje Eu decidi Que amanhã Vai ser o último Minha mãe Disse Pra eu encerrar Amanhã Então Então Eu aproveito Das baixas Estante Like Então Amanhã Vai ser o último episódio Comendo coisas Desculpe É porque Minha mãe Não quer Que eu coma Não é porque Eu estou deixando Like Não É porque Minha mãe Não quer Que eu coma Então Aproveito E deixe Cinquenta Cinquenta E um Likes E se vocês Fizerem Eu vou trazer A parte De cinco Se vocês Não deixarem Like Eu não Vou trazer O último episódio Tchau Tchau